Hoje é sabadão, meus peixes Vamos ali encontrar alguns seguidores No encontrinho A chuva com certeza vai afastar bastante gente Mas deve ter alguns seguidores lá Tem alguns peixes lá E nós vamos lá encontrar com eles Pra ter um papo Certo? E arrecadar os alimentos Tá ligado, meus peixes? Meu Deus, tô conseguindo trancar a porta Estilinho da pessoa Pronta pros pirulitos Vamos lá Vamos lá falar com as pessoas Vem, vem falar com as pessoas Vem, vem cá no colo Vem cá Gente, olha quem está aqui conosco É A Cecília A fofa veio Vamos filmar com a galera aqui agora Pessoal Cheguei Vamos aparecer no vídeo de todo mundo Todo mundo aparecendo Vai aqui, ó Vai correr Espera aí Vamos juntar Juntar todo mundo aqui, gente Vamos juntar todo mundo aqui Ela queria aparecer Vamos então Todo mundo vai aparecer Bora, legal Ele quer mais saber do pirulito Gente, se liga, ó Vem cá, junta aqui, mano Junta aqui Gente, esse pessoal aqui Já tá aqui A gente acabou de chegar Quem quer mandar um salve aí pra alguém Mandar um oi Um beijo pra alguém A gente acabou de chegar Já juntamos vários alimentos ali Ainda tem mais gente aqui nos bastidores Tem uns copinhos aqui bacanas Todos juntos por uma boa causa, né Exatamente Por arrecadar os alimentos Atrapalhou um pouquinho a chuva Não veio tanta gente assim Mas todo mundo que veio Representou Trouxe aí Obrigado a todos vocês Agora a gente vai trocar uma ideia aqui Todo mundo conversar Tirar foto E é isso Alguém quer mandar um beijo pra alguém Que assiste Alguém quer muito aparecer Que sempre quis Então manda aí um beijo Quem não veio Um beijo Você não veio, meu amor A gente tá aqui E aí, mais alguém, gente? Obrigado às mamães também Pra quem que você quer? Pra minha amiga Camila E pra minha amiga Mariana Porque... Daqui de Caxias não vieram por quê? Porque não tinha ninguém pra trazer Ah, poxa Poderiam vir com ela Então é isso, pessoal Agora a gente vai dar uma atenção aqui pra galera Obrigado já pra todos os pais E as mães que vieram Por uma boa causa Trazer os alimentos, beleza? Que a gente vai doar Na festa de dia das crianças Que a gente vai fazer Vai ser aqui no dia 12 Vai ser aqui Se vocês quiserem Talvez participar também Dia 12 Eu acho que pode Não pode? A galera não pode Não pode vir? Quem veio hoje pode vir na festa Dia 12? É, se quiser Assim, vir pra ajudar Só as testes, né? Porque vai aparecer pra crianças Carei Vocês vieram pra ajudar É, vocês vieram pra doar Pra gente doar Mas vocês podem vir Pra brincar Pra ficar com a gente Vai ter brinquedos aqui Vai ser aqui mesmo Dia 12 Dia dos crianças Esse encontro a gente fez Pra arrecadar os alimentos Pra doar pra galera Pras crianças carentes Pras famílias carentes Brinquedos a gente já conseguiu alguns Pra doar pro dia 12 Entendeu? Foi muito agradável Quem quisesse conhecer a gente E trazer os alimentos também Entendeu? Aí juntamos as duas coisas Mas se vocês quiserem aparecer aqui Na festa no dia 12 Também estão convidados Beleza? Vamos estar aqui? Vamos, claro Como tá Show? Então é isso Agora vamos dar atenção aqui pra galera Aqui os alimentos que o pessoal já trouxe Aqui, ó Juntamos vários já Isso aqui tudo vai ser doado No dia 12 Tem muita coisa aqui Obrigado, gente Vocês que vieram aqui Vocês que estão aqui Todo mundo que trouxe E é isso, né amor? É isso aí Tira a fotinha Que ela tem que estar assim Vamos Vamos Que o celular na mão já Vai aparecer no vídeo também Dá um oi pro vídeo Oi, gente Fala Tem foto Oi Depois do encontro Agora estamos com fominha E viemos aqui na Duquesa Nosso lugar Favorito de vir Aqui é bem legal Final de semana O pessoal faz churrasquinho Na praça Fica bem familiar aqui Entendeu? É bem bacana Isso, tá com o look do ensaio Que você fez, né? Bonito Aí vamos comer ali um negocinho Na Duquesa Muito obrigado a todo mundo Que apareceu lá Foi bem bacana receber vocês Foi bem bacana e divertido Agora Fala, Marcão Vamos comer Vamos comer Chegamos, papá Chegamos, galera Tô trancado lá de fora Eu levei a chave pro encontro E Deixei na bolsa da Paola Agora eu tranquei a porta Antes de sair E agora eu tô preso O que que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar o ninho Vem cá Tem que pegar ele e pular a janela Pra entrar na minha casa Esse pode isso Esse pode isso, filho Papai é burro Tem que pular a janela Primeiro Aí eu vou ter que pular aqui Filha, filha Papai vai ter que pular Filha Primeiro deixa eu te botar aqui Caraca, vou ter que botar Vou ter que botar em cima da pia, cara Vou botar ele aí no quarto Ai, meu Quer falar com a vovó, filho? Falar com a vovó, ele tá todo arrepiado Mentira, beijinho, vovó, filho Ai, 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 Kiko Quer ir pro chão? Quer ir pra mim Tá achando que eu vou embora Ele é sinistro Ai, meu Deus, tá filmando Vou botar ele aqui Ainda bem que eu deixei a janela aberta Filho, papai vai ter que te jogar lá na cama Meu Deus, olha o que eu fiz Arranquei a cortina Caraca, vai, filho Pera aí, papai vai te jogar lá, vai Caiu Calma Calma Caraca, eu arranquei a cortina Filho, você pula, bota Deixa esse negócio aí pra dentro Pula pra dentro Vou pegar uma cadeira pra pular Ai, gente Só eu mesmo, deixa Ai É porque a Paola foi pra casa da Tati De lá, do que bota, ela foi pra Tati Nossa, pior que eu vou entrar de tênis Vou cagar tudo aqui dentro Nossa, mãe Ainda quero passar filmando Filma aí É escuro Vamos ver se a barriguinha vai passar Ai, meu filho Ai, Luó, você tinha que ter passado a primeira perna, né Agora eu caio na cama Não, Luó Vai se machucar, Luó Ai, caraca Muito burro Ai, não, cara É demais Consegui, é porque eu não queria pisar no chão Olha minha bunda Filma aqui minha bunda Isso tá pra fora Bota aí Segura aí meu tênis Caraca, parece uma criança Porque tu não pegou a sua chave Eu peguei, mas eu deixei com a Paola e esqueci a boca dela Ai, foi Agora eu tenho que botar a cortina que eu derrubei Nossa Vai deixar o tênis aqui na minha baranda Deixa eu botar a cortina aqui primeiro Nossa Nossa O que eu vou botar isso? Tá botando ao contrário Tá ao contrário Essa parte fininha Vai, é pra cá Ai Tá, sai um novo aqui Tá aí um novo aqui Que é essa? Olha Ai Vai, tem que subir em alguma coisa Caraca, velho Puxa a mesinha Puxa a mesinha Puxa a mesinha pra casa Ai, persegui Nossa, muito burro Agora tá faltando Agora tá faltando Ah, aqui Por isso Tô agulhando porra Mais ou menos Consegui Finalmente Ai Caraca, calma de moço Caraca Caraca, cadê o bagulho agora? Nossa Você pegou? O Kiko pegou o bagulho O Kiko pegou o bagulho da cortina Tá na boca dele O bagulho que prende Agora ferrou, neguinho Agora ferrou, molecote Agora ferrou Agora eu tenho que tirar dele Ai, cansei, maluco Que isso Você me deu uma água aqui Nossa Cadê, filho? Não dá Pegou Tá na boca dele Levou pra cama dele Agora ninguém pega Olha lá Vem cá Tá aqui Peguei Calma, mano Toma Toma, sua mantinha Conseguiu o que eu queria Agora eu tenho que colar Esse bagulho ali Caraca Saga da cortina, mano Isso tudo porque eu tava sem chave Você tá maluco, velho Ai, cacete Pronto, pessoal Consegui botar a cortina Finalmente Depois de muito lutar Eu venci Ai, ai Hoje o Andy vai vir aí Daqui a pouco o André tá aí A gente vai trocar uma ideia Ele tava lá no Espírito Santo Tem um pouco que ele não aparece Que ele tava viajando Aí hoje ele vai vir aí Pra gente trocar uma ideia Botar o papo em dia Contar sobre a viagem Vai ser maneiro Saudade do André Meu querido amigo Ai, ai Agora eu tô aqui, ó Trancado dentro de casa Agora vamos ver a televisãozinha Descansar Ai, pra mais tarde Receber os nossos amigos Certo Agora é só Sofá Pingue e foguete Miguel brincando de pique esconde Se esconde, se esconde Vai, vai, se esconde Dois Trancado Moleque, você não tem noção Ele tava ali, ó Ele tava ali atrás da porta Ele tava assim, ó Eu filmei, eu filmei Ele tava assim, ó Doido pro Celinho chegar logo Ele é ladrão Desde pequeno Cadê ele? Cadê o Celinho? Cara, é engraçado É engraçado ele escondido, velho Você não tem noção Vai lá e vê ele escondido Ele fica assim, ó Quê, dois, quatre, cinco, oito, nove, dez Nove, dez, já tá aí Tô falando do vídeo 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 E o Celinho tá aqui não, ele desceu Ai, ele tava ali Ele desceu Céline, ele não vai descer escada não, sobe Tanto que o Céline não tem Fala, Céline, sobe aí Céline, desceu Eu falei pro Céline subir Sobe aí, Céline Caraca, Céline deu uma volta Ele deu uma volta Ele tá ali, ele tá ali, ele deu uma volta Ele deu uma volta Vai Calcela, ele deu uma volta, tá trancado lá Caraca, moleque, deu uma volta, esse quietinho Tá ali, tá ali, ó Força, Céline Disposição, hein Caraca, isso que eu quero brincar Quem sabe um quer ter e perder alguém I got your picture I'm coming with you Dear Maria, count me in There's a story at the bottom Of this bottle and of the pen